Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês neste vídeo sobre quem são os verdadeiros comandantes do futebol da dupla Grenal. Executivos? Dirigentes que ocupam a pasta do futebol? Nada disso. Quem manda no futebol do Internacional é o presidente Alessandro Barcelos. Quem manda no futebol do Grêmio é o presidente Romildo Bolzano Júnior. Por mais que as duas gestões se esforcem em defender a ideia de que são executivos, de que os departamentos estão entregues aos profissionais. Nada disso. Barcelos no Inter, Bolzano Grêmio. Eles comandam, com erros e acertos, o futebol da dupla Grenal. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que tem a força da KTO. É a minha casa de apostas. O cupom é MENEGUETE. E com este cupom, eu estou te entregando uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Bom, a KTO não tem aplicativo. É kto.com. O link no primeiro comentário deste vídeo. Você clica lá, cai na KTO. Cadastro muito rápido para aumentar a tua segurança de navegação neste que é um site maravilhoso. Um atendimento no chat respeitoso e diferenciado. E aí é cupom MENEGUETE para cima deles, 20% de bônus e tu sai a te divertir na KTO. Vou encher vocês de exemplos para reforçar a ideia de que quem comanda o futebol do Inter é o presidente Barcelos e quem comanda o futebol do Grêmio é o presidente Bolzano. Antes de seguir adiante, eu convido a todo mundo aí pela inscrição aqui no canal do Benegas. É muito legal. É de grátis, como diz o outro. Todo mundo muito bem-vindo aqui no meu canal. Aquele sininho ali embaixo, tu clicando ali, tu ativa as notificações para os próximos conteúdos. Absolutamente sem custo para todos vocês. Que são bem-vindos também nos comentários. E eu repito, o like ajuda. Vocês podem pensar que não. Mas clicar no joinha, joga o canal do Benegas para cima. Pessoal do Google olha, do YouTube olha. Reverbera mais o canal. Deixa o teu like, ó. Aqui nesse cantinho, hein? Meu Instagram, todo mundo lá, hein? Vamos estreitar esta nossa relação, Meneghete Jornalista. Os meus assados, bastidores dos donos da bola, do meu cotidiano. Vamos ficar ainda mais próximos. Vem no meu Insta, Meneghete Jornalista. Exemplos, exemplos. Foi o presidente, vou pegar só agora, recentemente, no caso do Inter. Foi o presidente Alessandro Barcelos, quem viajou. Eu até não tenho informação se foi em Montevidéu ou se foi em Buenos Aires, na Argentina. Para a contratação do técnico Alexander Cacique Medina. Ele, uruguaio, trabalhando no Tajeres, na Argentina. As fotos, depois da contratação, mostraram o presidente fora do Brasil, fora de Porto Alegre, ou no Uruguai ou na Argentina, acertando o contrato com o Cacique Medina. Foi o presidente. Não foi executivo. Não foi vice-presidente de futebol. Aliás, essa janela de transferências que teve esta última, que o Inter, inclusive, foi muito bem. Aproveitou muito bem. Alternativas interessantes do leste europeu. Esta janela foi conduzida pelo presidente Barcelos, com o apoio do gerente de mercado do clube, o Dave Bandeira, com o apoio do Capa. O vice de futebol, o Emílio Papalhãozinho, que deixou o cargo dias atrás, uma semana atrás, sempre foi pouco participativo. E eu vou te mostrar, vou te dar exemplos disso. Foi o presidente sem executivo de futebol. Vejam que interessante. A melhor janela do Inter nos últimos tempos, sem a participação de executivo de futebol, porque o Paulo Brax já havia sido demitido, depois daquela derrota contra o Globo. Quando o Internacional contratou o diretor executivo, o homem comandante de vestiário, o Paulo Autuori, foi o presidente que foi negociar com o Autuori. Em mais de uma oportunidade. Num primeiro momento, no Rio de Janeiro. Foi o presidente Barcelos que pegou o avião, foi ao Rio de Janeiro contratar, fechar, conversar com o Paulo Autuori. Antes, alguns dirigentes haviam conversado com ele numa reunião online. Mas foi o presidente, o presidente Barcelos, que foi ao Rio fechar o contrato com o Paulo Autuori. O mesmo se deu com o Mano Menezes. Depois, o William Thomas participou da parte de ajuste de contrato. Mas quem conduziu a negociação com o Mano Menezes? O presidente Alessandro Barcelos. Nada de vesti de futebol. Quando o Mano chega no estádio, vaza o vídeo, inclusive, o papaléu, cumprimentando o Mano, diz assim, muito prazer. Não se conheciam ainda. Foi o presidente Barcelos. O Inter tinha a figura do vesti de futebol, muito mais por uma exigência do seu estatuto e por um ponto institucional, de representatividade, que ele até não fez lá muito bem, mas tentou cumprir dentro dos seus limites, dentro do seu desconhecimento da pasta e da área, com experiência praticamente zero. Outro exemplo, talvez o mais delicado, na greve dos jogadores. Nada de Paulo Autuori, nada de William Thomas e de Emílio Papaléu. Quem resolveu? Quem teve que entrar no Beira-Rio às pressas? O presidente Alessandro Barcelos. É com ele que os jogadores queriam conversar. Até porque a relação com o Papaléu não era das melhores e a greve se deu como trampolim para começar a greve quando o Papaléu dá uma declaração num WhatsApp, numa conversa que foi publicada na noite anterior, dizendo que não havia nenhum atraso. Estava tudo dentro dos prazos comuns e estabelecidos pelo clube. Os jogadores ficaram indignados e optaram no dia seguinte. Ah, é? Está tudo estabelecido? Então greve. Que eu acho uma atitude exagerada do grupo, aquela paralisação. Presidente Marcelo que foi lá resolver, William Thomas nem conseguiu se mexer. Paulo Autuori, aliás, nesse episódio da greve, na minha opinião, teve uma conduta lamentável. E o que eu fiquei sabendo é que ele teria pedido aos dirigentes do Internacional, tem que se confirmar essa informação que eu obtive, o Tiger Jones também tem esse tipo de informação, teria pedido aos dirigentes do clube para não participar, para não macular, para não manchar a sua trajetória de 50 anos de futebol com uma primeira greve de um vestiário que ele comanda. Aliás, eu acho que a participação do Paulo Autuori é muito desaparecida. Ele não aparece. Eu acho que em alguns momentos é importante que o diretor técnico esteja presente, falando com o torcedor, falando com a mídia. Ele está absolutamente desaparecido, mas deve fazer um bom trabalho. Os resultados, por enquanto, são saudáveis e positivos. Quem manda no departamento de futebol do Inter? O presidente Alessandro Barcelos. E por isso que ele não tem pressa alguma para nominar um vice-presidente, conforme o estatuto faz esta exigência. Sobre o Grêmio, o César Cidade Dias deu informação no Nossos Donos da Bola. Debate pegado, você já sabe, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e trinta, na Band TV. A figura que o César fez, uma figura antiga, o presidente desceu para o vestiário. O presidente está mais próximo e não é de agora. Já na época do Renato, sempre quando era necessário uma blindagem ao Renato, quem fazia isso não era vice-futebol. Fosse ele Paulo Luz ou outro, Adalberto Praes, era o presidente Romildo Bolzã quem fazia esta defesa. Quando houve a dispensa do Renato, quem foi lá conversar com o Renato? O presidente Romildo Bolzã, ele é que tomou a dianteira. Como nas renovações de contrato com o Renato, quem aparecia na foto, presidente Romildo Bolzã. A decisão da saída do Filipão também foi do presidente Romildo Bolzã. Isso agora, em 2021, ano do rebaixamento. A contratação do Mancini. Quando o Denis Abraão chega, o Mancini já está acertando com o Grêmio. O presidente pergunta para ele, algo contra o Mancini? E o Denis Abraão não foi meu jogador lá nos anos 90 do Filipão? Trabalharam juntos? O Denis Abraão, no primeiro momento, como homem da administração, depois marketing. O Denis tem uma folha de serviços prestados ao Grêmio, nas mais longas etapas, em diferenças áreas, inclusive no futebol, com uma bagagem grande. Denis Abraão é homem do futebol. Mas quem decide é o presidente Bolzã. A contratação do Mancini, portanto, tem o dedo. A indicação do presidente Romildo Bolzã. Agora, mais recentemente, Lucas Leiva. Obsessão do presidente Bolzã. Eu até fiz aqui no meu vídeo conteúdo e falei no Donos da Bola que foi também uma manobra do presidente e faz parte do futebol. É legítimo isso. Não que ser um jogador ruim. Ao contrário, é um bom jogador. Agrega qualidade. E não bota o Grêmio em outro patamar, mas é titular da camisa 15, como ele vai jogar. Poderia jogar com a 5, mas naquela posição de volante, é titular no Grêmio com o pé nas costas. Foi a obsessão do presidente Bolzã. Ele foi receber o jogador e ele fez questão da negociação. Teve um momento que esfriou, entrou o Botafogo e o presidente teve persistência e pediu para a sua diretoria que fosse fechado este acordo. E agora, essa decisão de não contratar mais, de não, calma, vamos lá, vamos só em negócio de oportunidade, é do presidente Romildo Bolzã. O Denis Abraão, Sérgio Vasquez, Diego Serra, que iriam contratar. O Roger, ele dizia nas coletivas, chegou a ser deselegante o Roger, porque quando a gente vai lá e fala com ele, usou um nome que eu nem vou usar aqui, um apelido que eu acho jocoso, acho que não cabe para alguém que ocupe esse cargo, o Roger, a gente vai lá e convence ele. Porque o presidente está preocupado também com as finanças do clube. E eu não estou nem aqui julgando se é certo ou se é errado. Estou dizendo que quem comanda o futebol do Grêmio é o presidente. Tentou, deu uma forçada no Benítez, não conseguiu. E esta decisão agora de baixar a folha, reduzir o número de jogadores do vestiário, reduzir a folha, é do presidente Romildo Bolzã. Não é do Denis Abraão, nem do Roger, nem do Sérgio Vasquez. O presidente Romildo Bolzã, ele é quem manda no futebol do Grêmio. E no Inter é o presidente Barcelos. A participação do Denis, entrevista após jogo, tentando ser um efeito mobilizador. Até agora o resultado não é lá dos melhores. Tudo bem. Esse time do Grêmio é um time que tem uma série de limitações. O Grêmio ainda tem um vice-futebol que é muito ativo. O Inter não tinha. Nem com o João Patrício, e muito menos com o Emílio Papalel. O Grêmio tem. O Denis Abraão, ele é ativo. Mas quem comanda as principais decisões, na hora da decisão de encruzilhada, de caminhos diferentes ou não, é do presidente Romildo Bolzã. Se inscreva no meu canal, ative as notificações. Se gostarem dos meus vídeos, deixem aí o like. Está aqui o meu Insta, Meneghete, jornalista, todo mundo lá. E a minha recomendação, kto.com, baita casa de apostas, entretenimento, diversão. E quem sabe tu não ganha os pila lá, hein? Na kto.com. Mas vai lá para te divertir, vai lá para brincar. Cupom Meneghete, já te dá um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.